Hoje é dia de drink, um champanhe sunrise que mais elegante não há, a menos que você tome dois. Vamos lá para os ingredientes. Eu vou precisar de champanhe ou espumante, aqui é uma cava espanhola. Xarope de romã, você acha no supermercado como xarope de grenadine. Se você não encontrar, põe groselha, que dá o mesmo efeito e é gostoso também, porque vai bem pouquinho. E suco de laranja. A gente vai misturar direto no copo. Eu estou fazendo aqui para duas pessoas, eu não vou tomar os dois agora não, hein? Eu vou pôr uma dose e meia de suco de laranja. Vou completar o meu copo com espumante. E agora, devagarzinho, com amor, você vai pegar meia dose do xarope de romã e você vai dividir essa meia dose nos dois copos. A ideia é você ter na mão o nascer do sol, que é isso que é sunrise. Esse foi o elegante e preguiçosa de hoje. Faz, tá? É uma delícia. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais. Sigam a gente em YouTube, Facebook, Instagram. Beijos, façam comentário. Você tem vodka sunrise para me mostrar? Mostra aí. Tchau, até mais. Tchau, até mais.